Olha, policiais do COD confrontam com um criminoso integrante de quadrilha do Novo Cangaço. Pra saber mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Rani de Souza. Porque, Tenente, bom dia, parece que ele já tinha, esse criminoso, já tinha uma ficha... Cadê? A gente tem o retorno dele aqui? Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Tenente, porque esse criminoso já tinha uma ficha ali, ó, extensa, longa essa ficha criminal. Né, Tenente? O senhor consegue me ouvir? Bom dia. Essa ficha dele já era longa ali, né? Bom dia, Manoelo, bom dia a todos. Sim, ele tem uma extensa ficha criminal na modalidade de roubar banco e usando o conhecido Novo Cangaço. Ele é participante de quadrilha de crimes contra instituições bancárias na modalidade de domínio de cidades. Ô, Tenente, só pra o próprio telespectador entender, conhecido como Novo Cangaço é quando o grupo criminoso chega, normalmente, né, principalmente em cidades do interior, em que a gente sabe que o policiamento é menor, e chega tocando o terror em todo lugar, né? Sim, é uma organização criminosa extremamente perigosa e tem todo o envolvimento logístico, né? Informação, a quantidade de policiais e as forças policiais também que estão próximas, pra que facilite, então, a atuação deles. Como que foi essa última ação desse grupo, Tenente? No estado de Goiás, já há tempos que não existe essa modalidade de crime. Sim. Devido à união e da segurança pública do estado, já não é praticada mais. Mas esse indivíduo aí que confrontou com a equipe do Código, ele, por não participar mais da atividade do Novo Cangaço, ele migrou pra outro tipo de crime, como outros criminosos fazem. Parte para o tráfico de drogas, o crime de estelionato, e esse aí partiu para o comércio de armas de fogo. Mas aí não conseguiu continuar na criminalidade, que a polícia já estava na cola dele, né? Sim, as informações primárias que tivemos, né? Que ele estava fazendo comércio de armas de fogo, em tese de grosso calibre. Armas de... pra realmente, se houver um confronto policial, os componentes da quadrilha ou do bando dele estariam bem armados, então, para que interferisse na intervenção policial. A gente consegue ver ali na imagem, nesse clipe que está rodando aí agora, algumas armas, né? Que foram encontradas com ele. Ele chegou a confessar se estava planejando algum crime ou não, tenente? É, não houve essa parte de entrevista, né? Porque o carro foi detectado aí numa rodovia, houve um breve acompanhamento, e ele, enfim, na hora da abordagem, resistiu à operação policial. E houve o confronto, e ele sucumbiu lá no confronto. Obrigada, tenente Hannes, então, aqui ao vivo conosco, pra falar a respeito, né? Da prisão deste indivíduo, que fazia parte, antigamente, né? De uma quadrilha que atuava como o novo cangaço. Como o tenente disse, esse novo cangaço, há muito tempo, já foi extinto, a gente pode dizer, né? Na verdade, banido do estado de Goiás, porque a polícia está em cima. Antigamente, eles agiam, chegavam em cidades do interior, por exemplo, pra assaltar bancos, enfim. Usavam os reféns como escudo na hora de sair das cidades. A gente trazia muito essa notícia, graças a Deus, não trazemos mais, porque a polícia está aí pra combater essa criminalidade, inclusive pegar de um por um quem fez parte de grupos como esse e continua na criminalidade. Obrigada, tenente, parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vez aqui, pra garantir a segurança do nosso estado. Bom dia. Bom dia, agradeço também a oportunidade.